Olá galera, está começando mais um Olhar Sabrina, e se você ainda não é inscrito do meu canal, aproveite e inscreva-se e vem comigo, porque hoje eu estou aqui em Ubatuba, em São Paulo, e vou visitar aqui o projeto Tamar, que é super interessante aí, é aqui ó, atrás de mim, é a entrada, e já dando uma dica aí pra vocês, cheguem bem cedinho, aqui o horário de funcionamento é a partir das 10h até as 17h, então eu aconselho que vocês cheguem aqui por volta de umas 9h30, porque é muita fila, tem um número certo, né, pra poder entrar, que são de 80 pessoas, então vocês tem que esperar essas 80 pessoas começarem a sair pra ir liberando e entrando, pra não ter aglomeração, então é o controle que eles têm, também por questão da logística interna, né, mas é super interessante, tem tanques aqui com tartarugas, né, enfim, não vou contar muito não, vou mostrar aí no vídeo pra vocês, então vamos lá fazer esse passeio comigo hoje, já deixa o seu like pra você não esquecer, e bom, vamos lá! Tchau! 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 Levem aí a sacolinha, guardem o lixo para quando vocês chegarem em casa, vocês jogarem na lata de lixo no local certo e vão preservar aí o que a gente tem de mais bonito, que é esse planeta Terra, essa natureza, que é tudo muito lindo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto